Joãozinho do Exu Diz pra mim, se acha que eu te quero só por passatempo Quem sabe queria tanto adivinhar o que está pensando Se acredita em mim ou no que estão falando Não vê que querem a nossa separação Acho melhor falar com o seu coração Pergunta, quem é que liga só pra dizer que te ama Aceita seus defeitos e nunca reclama E diz da cama te amando que é todo seu Pergunta, quem é que nunca esquece o seu aniversário Sem precisar marcar com X no calendário Declaro que o seu coração vai dizer que sou eu Pergunta, quem é que liga só pra dizer que te ama Aceita seus defeitos e nunca reclama E diz da cama te amando que é todo seu Pergunta, quem é que nunca esquece o seu aniversário Sem precisar marcar com X no calendário É claro que o seu coração vai dizer que sou eu Meu amor, será que não confia no meu sentimento? Diz pra mim, se acha que eu te quero só por passatempo Quem sabe queria tanto adivinhar o que está pensando Se acredita em mim ou no que estão falando Não vê que querem a nossa separação Acho melhor falar com o seu coração Pergunta, quem é que liga só pra dizer que te ama Aceita seus defeitos e nunca reclama Aceita seus defeitos e nunca reclama E diz da cama te amando que é todo seu Pergunta, quem é que nunca esquece o seu aniversário Sem precisar marcar com X no calendário É claro que o seu coração vai dizer que sou eu Pergunta, quem é que liga só pra dizer que te ama Aceita seus defeitos e nunca reclama Aceita seus defeitos e nunca reclama Aceita seus defeitos e nunca reclama Receita seus defeitos e nunca reclama Aceita seus defeitos e nunca reclama Pergunta, quem é que nunca esquece o seu aniversário Sem precisar marcar com X no calendário É claro que o seu coração vai dizer que sou eu Vai dizer que sou eu Apaguei todos os contatos, limpei a lixeira Fiz uma rápida faxina em todos os arquivos Tô fazendo uma mudança, uma reforma inteira De viver morto por dentro, mas por fora eu vivo Já estou até proibido de me envolver Um abraço, um sorriso até pode ser Tudo pode, só não posso me apaixonar Apagando o amor tem risco, é melhor bloquear Silenciei os sentimentos pra não ter motivos Desativei a memória do meu coração Deletei todas as mensagens, pus um antivírus Ele agora vai viver em modo avião Silenciei os sentimentos pra não ter motivos Desativei a memória do meu coração Deletei todas as mensagens, pus um antivírus Ele agora vai viver em modo avião Apaguei todos os contatos, limpei a lixeira Fiz uma rápida faxina em todos os arquivos Tô fazendo uma reforma, uma mudança inteira De viver morto por dentro, mas por fora eu vivo Já estou até proibido de me envolver Um abraço, um sorriso até pode ser Tudo pode, só não posso me apaixonar Apagando o amor tem risco, é melhor bloquear Silenciei os sentimentos pra não ter motivos Desativei a memória do meu coração Deletei todas as mensagens, pus um antivírus Ele agora vai viver em modo avião Silenciei os sentimentos pra não ter motivos Desativei a memória do meu coração Deletei todas as mensagens, pus um antivírus Ele agora vai viver em modo avião Joãozinho do achou O sofoneiro do Brasil, obrigado irmão Valeu caninana Pega descendo que subiu na contramão Pra que essa cara de assustada Se você pediu pra ser assim Se eu te vejo e não sinto mais nada É que eu me acostumei com você longe de mim Agora você tá no prejuízo Mas não foi falta de aviso Cansei de te dizer que você me ia se vai e volta E ia se perder Pensava que toda vez que voltasse Eu ia tá te esperando Mas acabou se enganando Mas acabou se enganando Agora tá chorando Querendo, cobrando E continuo te amando Mas você tem que entender Quem muito se ausenta mora Deixa de fazer falta Tá vendo aí? Seu sofrimento é alta Tá vendo aí? Você pagou pra ver Consegui te esquecer Quem muito se ausenta mora Deixa de fazer falta Tá vendo aí? Seu sofrimento é alta Tá vendo aí? Você pagou pra ver Agora vai sofrer É Joãozinho do Exu O Sanfoneiro do Brasil Pra que essa cara de assustada Se você pediu pra ser assim Se eu te vejo e não sinto mais nada É que eu me acostumei com você longe de mim Agora você tá no prejuízo Mas não foi falta de aviso Cansei de te dizer Que você nem se vai e volta E ia se perder Pensava que toda vez que voltasse Eu ia tá te esperando Mas acabou se enganando Agora tá chorando Querendo, cobrando E eu continuo te amando Mas você tem que entender Quem muito se ausenta mora Deixa de fazer falta Tá vendo aí? Seu sofrimento é alta Tá vendo aí? Você pagou pra ver Consegui te esquecer Quem muito se ausenta mora Deixa de fazer falta Tá vendo aí? Seu sofrimento é alta Tá vendo aí? Você pagou pra ver Agora vai sofrer Quem muito se ausenta mora Deixa de fazer falta Tá vendo aí? Seu sofrimento é alta Tá vendo aí? Seu sofrimento é alta Tá vendo aí? Você pagou pra ver Consegui te esquecer Quem muito se ausenta mora Deixa de fazer falta Tá vendo aí? Seu sofrimento é alta Tá vendo aí? Seu sofrimento é alta Tá vendo aí? Você pagou pra ver Agora vai sofrer E deixa como está Tem que beber uma cachaça nesse mundo inteiro Vendo meu carroalho e gaste o dinheiro Bebendo apaixonado na mesa de um bar Deus é desse vaqueiro Quero sair contigo juntos de mãos dadas Em festa de pinhão, forró e vaquejada Passa o tempo que foi Eu vou te namorar Eu vou te namorar Menino, eu já não sei mais o que fazer Já decidi, eu vou te dizer Essa aliança pro seu dedo Eu vou deixar guardado Na capa da minha cela eu vou escrever Dentro o coração, eu e você Nesse meu talismã pra quando eu for corregado Menina, quando você passa Sinto o seu cheiro Eu fico contando as horas de você voltar Você nasceu pra machucar Coração de vaqueiro Bastou um tiro certeiro Pra me apaixonar E deixa como está Tem que beber uma cachaça nesse mundo inteiro Vendo meu carroalho e gaste o dinheiro Bebendo apaixonado na mesa de um bar Deus é desse vaqueiro Quero sair contigo juntos de mãos dadas Em festa de pinhão, forró e vaquejada Passa o tempo que foi Eu vou te namorar Eu vou te namorar Menino, eu já não sei mais o que fazer Já decidi, eu vou te dizer Essa aliança pro seu dedo Eu vou deixar guardado Na capa da minha cela eu vou escrever Dentro o coração, eu e você Nesse meu talismã pra quando eu for corregado Menina, quando você passa Sinto o seu cheiro Eu fico contando as horas de você voltar Você nasceu pra machucar Coração de vaqueiro Bastou um tiro certeiro Pra me apaixonar E deixa como está Tem que beber uma cachaça nesse mundo inteiro Vendo meu carroalho e gaste o dinheiro Bebendo apaixonado na mesa de um bar Deus é desse vaqueiro Quero sair contigo juntos de mãos dadas Em festa de pinhão, forró e vaquejada Passa o tempo que foi Eu vou te namorar Eu vou te namorar Eu vou te namorar Eu já perdi a conta das leites Que eu não durmo Perdi a paz Estou apaixonado, eu assumo Eu nunca gostei de ninguém Assim como eu gostei de você O teu olhar insiste em morar na minha mente O gosto do seu beijo em minha boca está presente Só me restaram as lembranças Mas eu tenho a esperança de um dia te esquecer Eu queria ter um sentimento igualzinho ao seu E da noite pro dia fingir que nada aconteceu É encontrar você na rua E dizer que está tudo bem Olhar e não chorar Um ver você nos braços de outro alguém Até quando eu vou ficar sofrendo? Até quando eu vou ficar chorando? Até quando eu vou perder o sono? Libertar meu coração desse abandono Prisioneiro do amor É fém dessa dor Até quando eu vou ficar chorando? Prisioneiro do amor É fém dessa dor Até quando eu vou ficar chorando? Eu já perdi a conta das noites que eu não durmo Perdi a paz Estou apaixonado, eu assumo Eu nunca gostei de ninguém Assim como eu gostei de você O teu olhar insiste em morar na minha mente O gosto do seu beijo em minha boca está presente Só me restaram as lembranças Mas eu tenho a esperança de um dia te esquecer Eu queria ter um sentimento igualzinho ao seu E da noite pro dia fingir que nada aconteceu É encontrar você na rua E dizer que está tudo bem Até quando eu vou ficar sofrendo? Até quando eu vou ficar chorando? Até quando eu vou perder o sono? Libertar meu coração desse abandono Até quando eu vou ficar sofrendo? Até quando eu vou ficar chorando? Até quando eu vou perder o sono? Libertar meu coração desse abandono? Prisioneiro do amor É bem dessa dor Até quando eu vou ficar chorando? Prisioneiro do amor É bem dessa dor Até quando eu vou ficar chorando? Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo me deixar de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não, não quero mais Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não, não quero mais Outro amor em sua vida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Acho que não sou eu o grande amor Da sua vida Você foi a melhor coisa que eu tive Mas o pior também em minha vida Você foi o amanhecer cheio de luz e de calor Em compensação anoitecer a tempestade e a dor Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima De adeus Aquele grande amor que nós tivemos E todas as loucuras que fizemos Você foi o sonho mais bonito que um dia alguém sonhou E a realidade triste quando tudo se acabou Você foi o meu sorriso de chegada a tudo e nada E adeus Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez viver Num mundo cheio de amor e de alegria E me deixou do anoitecer E agora todas as coisas do passado Não passam de recordações presentes De momento que por muito tempo ainda vão estar Na alegria ou na tristeza toda vez que eu me lembrar E você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima E adeus Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez feliz, me fez feliz, me fez viver No mundo cheio de amor e de alegria Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez feliz, me fez viver Num mundo cheio de amor e de alegria E me deixou do anoitecer E me deixou do anoitecer Vai passar É claro que isso passa do jeito que veio E todo esse vazio já tô ficando cheio Depois da tempestade vem o vento brando Vai passar Um jejum de nego, de beijo, de abraço Caso a dor não passa, eu não dou mais um passo Meu passado estou com o que estou passando Vai passar A minha ansiedade de ver sua imagem Na noite de sonho receber mensagem Nos dias de banzo lhe telefona Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Eu desejo grande por amor pequeno E quando eu fui remédio E quando eu fui remédio você foi veneno E gato e sapato só você me fez Vai passar A mágoa que deixa minha alma doente Eu já enrei tanto que daqui pra frente Não tenho direito de errar outra vez Vai passar A minha ansiedade de ver sua imagem Na noite de sonho receber mensagem Nos dias de banzo lhe telefona Vai passar Tanto tempo já vai caminhando H me pego recordando Lágrimas rolaram nos meus olhos Enxuguei mais que uma vez Tem algumas marcas que ficaram em meu sorriso nestes anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Senti na minha boca Te quero Como um doce com um caramelo Necessitava De um amor sincero Chegaste Ouvi Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida O que eu vou fazer? Se já fiquei ferido pra não te ferir Já fui até palhaço pra te ver sorrir Te entendo, mas você não quer me entender O que eu vou fazer? Desculpo, mas você não quer me desculpar Perdoa, mas você não quer me perdoar Te entendo, mas você não quer me entender O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Isso é José, o Peixão Do São Ponteiro do Brasil O que eu vou fazer? Se já fiquei ferido pra não te ferir Já fui até palhaço pra te ver sorrir Te entendo, mas você não quer me entender O que eu vou fazer? Desculpo, mas você não quer me desculpar Perdoa, mas você não quer me perdoar Te entendo, mas você não quer me entender O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Perdoe, quer ser perdoado Eu sei que está certo e eu tô errado Quem sabe amanhã outra vez pode errar Amor, me desculpa se fizem na bola Aceito o castigo, mas não vai embora Me prove que ainda você quer me amar O que eu vou fazer? Se já fiquei ferido pra não te ferir Já fui até palhaço pra te ver sorrir Te entendo, mas você não quer me entender O que eu vou fazer? Desculpo, mas você não quer me desculpar Perdoa, mas você não quer me perdoar Te entendo, mas você não quer me entender O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tentei só um desliz e você diz que não Não acha que é de pedra o seu coração Apenas no vacilo que é tudo acabar Que é tudo acabar Eu sei que você sabe que um dia errou Será que não se lembra quem te perdoou? Aceite que um dia eu tive que aceitar Te amo, perdoa e quer ser perdoado Eu sei que está certo e eu tô errado Quem sabe amanhã outra vez pode errar Amor, me desculpa se fizem na bola Aceito o castigo, mas não vai embora Me prove que ainda você quer me amar Quem ama, perdoa e quer ser perdoado Eu sei que está certo e eu tô errado Quem sabe amanhã outra vez pode errar Amor, me desculpa se fizem na bola Aceito o castigo, mas não vai embora Me prove que ainda você quer me amar Amor, me desculpa se fizem na terra Amor, me desculpa se fizem na bola E me desculpa se fizem na bola Por me desculpa se fizem na bola Obrigado.